E aí pessoal, tudo bem? É aqui quem fala é o Gabuba Na verdade eu acho que nem Robô que é o nome do canal E eu tô fazendo esse vídeo aqui Pela primeira vez eu tô falando aqui no microfone E eu tô fazendo esse vídeo aqui Eu fiz esse desenho Pra, sei lá, pra treinar Eu tava desenhando rostos de personagens De RPG Personagens que são, assim, clássicos Que geralmente tem em jogo de RPG Nesses jogos, World of Warcraft E outros jogos aí De MMO Senhor dos Anéis Se bem que Senhor dos Anéis não tem Goblin, né? E eu fiz a... O primeiro personagem que eu fiz Foi o Goblin aí Que tá aí do lado, né? Tá na esquerda Só que ele não ficou muito bom Aliás, eu tô confundindo Ele ficou legal Só que eu não sabia que ia ficar legal Tipo, no começo era só um teste Inclusive, tava bem mais ou menos Aí eu, ah, não vou gravar isso aqui não Só que aí eu fui treinando e tal Tava, tipo, era só uma prática É engraçado que quando a gente quer fazer alguma coisa A coisa não sai legal Mas quando a gente tá, tipo, sem intenção nenhuma A gente tá fazendo aquilo só por treino Ou prática, sei lá A coisa às vezes sai até bacaninha E foi o caso desse Goblin Eu fiz esse Goblin Puramente pra praticar E saiu legal E eu acabei não gravando, infelizmente Então eu decidi fazer um Orc E outros personagens aí Que vão... Que eu vou fazer depois Eu vou fazer... Eu gravei já até Vai ser mais pra frente E esse que eu tô fazendo hoje Hoje não, né? Que já faz, sei lá Umas três semanas que eu fiz esse desenho É... É o Orc É um desenho que hoje em dia Que hoje em dia não Tipo, nem foi tanto tempo assim Mas... Mas eu melhorei até Minha técnica um pouco nesse tempo E... Eu... Eu tô olhando pra ele agora E eu não acho que ficou tão legal assim Tipo, eu podia ter feito bem melhor Mas... Mas tá aí, cara É o Orc branco O Orc... Orc branco do Dragon Ball É um Orc... É um Orc que eu tentei, sei lá Misturar um pouco O World of Warcraft com o Senhor dos Anéis Que eu gosto muito do... Do Orc clássico de WoW Só que eu... Eu gosto da coloração do... Do Orc de Senhor dos Anéis É... Nesse caso ele tá branco, né? Mas eu... Eu quis deixar ele um pouco azul Eu... Eu lembrei do Orc... É... Cavaleiro da Morte Que tem no WoW também Cavaleiro da Morte Pra quem não sabe É uma classe, né? Que... É uma longa história Eu não vou explicar Mas... É... Essa classe Os Orcs que estão nessa classe Tem a pele branca Azul Azul... Azul claro, né? E foi isso que eu quis fazer mais ou menos Eu deixei o olho dele azul também Essa parte do... Eu acho muito massa fazer isso De deixar o olho escuro Mas... A íris... A íris, é o nome disso? Eu não sei É... Essa parte aí do... Do olho que é colorida É... Eu decidi deixar ela com uma cor azul muito forte E o resto escuro Eu acho isso muito massa Esse efeito muito massa Que dá um contraste muito bacana É... Tô testando Eu tô testando muita coisa E... Enfim Eu não achei esse desenho Tão legal Quanto eu esperava Tipo, na hora Na hora que eu tava fazendo Eu tava achando Nossa, que tá ficando muito massa Só que agora eu tô olhando E tá... Mais ou menos E... Tipo, né? Eu podia ter feito melhor Saca? E... É... É... O que eu ia falar? É... Assim E... Além disso Esse desenho Ele é um retrato Tipo, uma coisa bem simples Não é um desenho de corpo Completo É um retrato O retrato é uma coisa muito simples A gente se fazer E eu demorei muito pra fazer Eu tenho que melhorar isso Eu tenho que começar a fazer As coisas mais rápido Eu... Eu não tô... Eu não tô pensando muito bem Nesse quesito Mas... É... Até que ficou legal Tipo, no final das contas Eu só acho que eu podia ter feito melhor Ah, essa parte Essa parte Essa parte foi uma desgraça Eu tava tentando fazer uma cicatriz Eu esqueci Pô, como é que eu faço uma cicatriz? Eu... Eu fiz uma burrada aí Muito grande Pô, como é que eu faço uma cicatriz? Tipo, é... Não é difícil fazer uma cicatriz É bem simples, saca? Mas eu fiquei lá Um tempão Nessa cicatriz aí Tentando fazer Tentando entender mais ou menos No final eu fiz ela Ela ficou meio torta Tipo Uma parte ficou pro lado E outra parte ficou reta É... Eu fui tentar É... Entortar ela Pra... Pra ficar tipo No formato do rosto Moldando o rosto, né? Mas eu acabei Fazendo besteira Ela ficou estranha É... Agora eu tô fazendo um piercing, né? Fiz esse piercing aí Também ficou meio torto no final Só que eu sou muito preguiçoso Eu acabo não ajeitando as coisas Mas eu achei que ficou legal E ele... Ele eu gostei É um acessório que eu gostei de ter feito Eu podia ter feito um piercing No... No dente também, né? Aqueles... Do... É... Que tem... Aqueles orcs do... 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 Tem muitos deles E... Orcs e goblins Que tem piercing no dente Não sei porquê Não sei pra que que serve um piercing no dente Não sei pra que que serve um piercing em lugar nenhum, né? Mas... Enfim... É... O goblin eu botei um brinco, né? Eu quis... Eu queria botar algum acessório, saca? Um acessório que... Que geralmente tem esses orcs Ah, nessa parte eu... Eu... Decidi colocar uns efeitos, né? E esses efeitos... É... Eu acabei não gravando Então eu tive que botar eles aparecendo aí por último E é isso Tá pronto O... O orc Botei esses efeitos aí de cor pra... Pra ficar mais bonitinho, né? Pra esse... Esse azul forte É isso Próximo desenho vai ser em breve Não sei quando Porque... Não sei Mas é isso aí Valeu, falou